E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, tendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do nosso incrível Anime Lust Stand rapaziada Porque no vídeo de hoje eu vim comentar aí com vocês cara, a respeito da primeira update do jogo tá pessoal Foi confirmado aí e eu vim trazer pra vocês aí algumas informações aí né galerinha A respeito desse o primeiro update que vai tá acontecendo nesse fim de semana Foi confirmadão aí tá rapaziada, mas eu vim trazer aí algumas coisinhas que saíram aí inclusive hoje beleza Então já peço muito aí cara o seu likezão nesse vídeo Se você também é novo se inscreva, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também Porque conteúdo todos os dias aí, então não perca tempo, já dá o likezão pra ajudar E se você é novo se inscreva, ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo, beleza? E também não esqueça de fazer parte do meu Discord e também do meu grupo lá do Roblox Porque assim você vai tá ajudando aí o grupo a crescer ainda mais E além de tudo fazer parte aí de tá aí né, podendo falar comigo e montar o seu grupinho pra poder jogar ele junto também Beleza? Então o link só tá pra vocês na descrição, beleza? Então let's go aí né galerinha Cara, o joguinho aqui tá bem divertido né cara, eu tô gostando bastante de jogar aí o jogo né E também tá bem visto né cara, pela comunidade aí né Do pessoal que joga aí Torrey Defense e até mesmo outros jogos né cara O joguinho aí, ele tá ganhando uma boa popularidade né cara, por ser um Torrey Defense E também né cara, a respeito aí de meio que suprir a ausência do Anime Adventures né cara Já que o Anime Adventures foi de F né pessoal Então meio que a galera quer tentar se agarrar num jogo que seja parecido com o Anime Adventures né E aí vai ter a primeira update né cara, desse joguinho aqui Que vai ser nesse fim de semana tá pessoal Que vai ser aí a update desse jogo tá Que vai ser simplesmente aí né pessoal É uma update de Fate tá galerinha Vou colocar pra vocês aí a tubzinha né Que saiu aí tá pessoal, a personagem de Fate Só que aí rapazeira, tem um detalhe muito importante que eu tenho que falar pra vocês tá É, que é o seguinte pessoal Nessa update aí vai vir as seguintes coisas que estão pra vocês aí na tela É, o que tudo indica aí pessoal Vai ter basicamente três codiguinhos nessa atualização tá galerinha Segundo aqui né pessoal O que eles mandaram aí que eu coloquei pra vocês aí na tela Vai ter aí né Codiguinhos de 10k de likes né pessoal 5 mil visitas e 100k aí né de membros né pessoal Do 100k de membros quer dizer do Discord beleza E aí pessoal, em sequência eles já confirmaram que vai ser aí a primeira update tá Só que aí pessoal, continuando aqui Eles mandaram aí uma informação muito importante tá pessoal Que é o seguinte, eles falaram que vai ter duas updates tá pessoal Vai ter a primeira update nesse fim de semana né Que vai ser pra personagens aleatórios tá pessoal Sim, vai ser personagens aleatórios que vão vir nesse fim de semana E na próxima update, que no caso é na próxima semana né Sem ser nessa, na outra semana Vai ser aí uma update especial com temática tá Vai ter alguma temática aí de algum anime beleza Então nesse fim de semana vai ter aí né cara A Saber e mais alguns outros personagens também tá E aí no próximo, no outro fim de semana Vai ter aí uma update com alguma temática de algum anime E né, já complementando aqui Essa questão de personagens Foi confirmado aí né pessoal Saiu aí um vazamento De que vai ter simplesmente o Genus pessoal Sim, eles confirmaram que vai ter o Genus aí Nessa atualização O próprio rapazinho que é desenvolvedor aqui do jogo Ele mandou aí né Que vai ter o Genus na próxima update né Agora tem essa dúvida né pessoal Se vai ser nessa atualização né Que vai vir o Genus Ou se vai ser na outra update né Nessa outra update de temática beleza Mas já foi confirmado que vai ter o Genus aí Dentro do jogo E assim pessoal O joguinho cara Como tá um jogo bem no começo ainda né cara Meio que em desenvolvimento né Porque tem muitas coisas pra chegar ainda Cara, tá um joguinho bem leve Não achei o jogo pesado Essas questões de gráfico Essas coisas assim O jogo tá bem jogável Tá bem liso né cara É, as questões dos personagens assim Eu acho que alguns personagens Eles acabaram meio que colocando ali Muito cedo né cara Mas beleza Vamos ver até onde o joguinho vai chegar né Torcer pra que ele dure bastante aí né cara Pra poder ter algo diferente aí Pra trazer pra vocês né Então é isso aí rapaziada Essas são as informações aí a respeito Do primeiro update né cara Vai ter código novo aí Nessa atualização Vai ter também Personagens novos né Que no caso a Saber E até mesmo aí O Genus né Que foram confirmados Tá pessoal E também né Vai ter algumas coisinhas novas né De tarefas De missão Vai ter Também a questão de novos desafios né E também pessoal Nessa update não vai ter modo história Tá Não vai chegar Não vai chegar Modo história Vai ter provavelmente Algum novo desafio né Que é no caso Nessa missão Nesse lugarzinho aqui né pessoal Que é o desafios né Que é o challenge Então eu acho que não vai ter Novo modo história Beleza Mas é isso aí rapaziada Vim trazer pra vocês Algumas informaçãozinhas né Do primeiro update aí do jogo E vamos ver como é que vai ser né cara Torcer pra que não tenha bug né pessoal Porque toda vez Quando tem Algum lançamento de jogo Ou algo do tipo Sempre tem um bug né rapaziada E vamos torcer Pra que nesse Não tenha Beleza Mas é isso aí rapaziada Comenta aí Nos comentários O que você tá achando Do joguinho tá pessoal Se você tá curtindo Se você acha que Não tá tão legal O que tem que melhorar No jogo Comenta aí sua opinião Que eu vou tá respondendo Geral aí nos comentários Beleza Então é isso aí rapaziada Se você curtiu Dá o like Se inscreva Ativa o sininho Pra ter mais conteúdo Pra vocês Beleza Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 O que é isso?